Música Como parte da comemoração do aniversário de 83 anos da OAB de Santos e o apoio à campanha de valorização da mulher advogada, a subsessão recebe o médico mastologista Vicente Tarricone, que fala sobre a lei que obriga a reconstrução de mama em vítimas de câncer. Vamos conferir? Música Bom, eu estou agora aqui com o Dr. Vicente. Dr., falar de câncer é algo extremamente delicado, né? Porque você lida com a saúde e também com o emocional, né? Então, fala um pouco sobre essa lei, quais são as garantias dessa lei de reconstrução de mama? Toda mulher que teve o câncer de mama, ela tem um direito à reconstrução. Isso daí foi a primeira lei que surgiu. E mais recentemente, uma complementação dessa lei, uma outra lei, que a mulher tem o direito de fazer essa reconstrução de imediato, quando as condições permitirem. Então, não é necessário, obrigatório, que ela reconstrua imediato a sua cirurgia. Mas sim, se tiver oportunidade técnica de realizar, ela tem direito pelo SUS a realizar a reconstrução de mama. Mas qual que é o benefício já de estar fazendo essa reconstrução de imediato? Eu acho que o câncer é uma doença que tem um estigma muito grande, né? A pessoa, quando ela tem um câncer, ela tem um estigma grande. Muitas vezes o tratamento envolve aspectos, sofrimentos físicos e emocionais, com mutilações. Quando possível a reconstrução, você melhora muito a autoestima da paciente. Então, ela tem uma recuperação, uma disposição de enfrentamento com maior energia para os outros passos do planejamento do tratamento. O que é importante a gente frisar, que vai muito além também do estético, né? Sim, sim. O estético, ele é secundário, né? Eu acho que existem várias outras benefícios do paciente com câncer, né? Então, o paciente com câncer, além dessas cirurgias, ele tem... Algumas leis mostram que é um momento da vida onde ele tem que gastar mais recursos. Então, ele tem liberações de fundo de garantia. Então, tem direitos do paciente oncológico que são vários. E, dentre eles, há reconstrução de mama, no caso específico do câncer de mama. E tem algum serviço, assim, específico que as mulheres tomem ciência dessa lei, que possam dizer esse direito? Todos os serviços do governo federal, estadual e municipal que tratam o SUS tem que ter isso. Então, se tiver as unidades que são os centros oncológicos de alta complexidade, é só entrar no Ministério da Saúde, ele tem um mapa de onde que existem esses hospitais que têm a capacidade de equipe, ter equipe já instalada para fazer isso. Na região aqui, todos os hospitais daqui, que são os centros oncológicos que atendem SUS, é a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa, o Hospital Guilherme Álvaro, eles têm equipes treinadas para isso daí. E o senhor, hoje, que eu venho aqui expor essa palestra para os advogados, né? Falar um pouco sobre também a importância da advocacia, tendo ciência disso. O câncer de mama, atualmente, ele é uma doença crônica, tanto quanto a hipertensão, o cardiopata, a diabetes, né? Então, o advogado, tendo esse conhecimento, quebra, ele tem uma visão melhor do que ocorre com a paciente, o paciente com essa doença, ele tem condições de proteger a liberdade maior desse paciente, né? Então, eu acho que isso daí, o tratamento do câncer, ele é multidisciplinar. Não adianta eu tratar o corpo se não tratou a alma, se não tratou os seus direitos. O senhor abordou uma estatística de mais de um milhão e meio de casos, né, no mundo de câncer de mama. Então, o que o senhor diria para as mulheres que estão nos assistindo sobre a questão de prevenção mesmo? Então, não tem jeito da gente prevenir o câncer de mama. Tem jeito da gente dar o diagnóstico no início. Se a pessoa tiver que ter, ela vai ter o câncer de mama e não tem jeito de se evitar até esse momento. Então, é importante que ela identifique precocemente isso através do melhor método que é a mamografia. A mamografia é um método fundamental para ela diagnosticar o câncer inicial. E o planejamento inicial, que é o câncer, fora o câncer de pele, é o câncer mais frequente das mulheres. É mama, né, e do homem é a próstata. Então, existe meios dela ter o diagnóstico do câncer de mama, que é através da mamografia. Certo, então, obrigada pela sua participação. Já fica o convite para outras vezes ir aqui até o AB. Eu que agradeço bastante, eu sempre digo o seguinte, que câncer se combate com informação. É isso que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto